Próximo item! Assassin's Creed 2 Black Edition Vixe, sei, nem o Ubisoft tem, hein? Nem o Ubisoft tem! Fala a cara também? Tem o White e tem o Black Eu sei que o Black é mais difícil, tá? Eu não manjo de Assassin's Creed, o Diego que manja De 900 por 800 Humilde Esse aí vende, hein? Beleza, de 900 por 800 Te marquei nele Vê lá depois Não, pra animar vocês aqui, ó Eu vou dar um elefantinho que eu não aguento mais dele Meu pau Dita de novo, pô, bota... Ah, não bota dita errado não, bota meu pack Não, velucos É o elefantinho aqui do Far Cry É mesmo, eu entendi meu pack ali, hein? Essa tatuazinha é legal Pô, essa daí é classicona Só que se eu colocar isso aqui na minha casa O gato derruca esse rolê aqui Então ele monta um cenário, ó Ele monta um cenário Beleza Tá vendo o elefantinho hoje, ele Esse Far Cry aqui Tá sem preço Porque tá faltando peça, tá? Então assim, considera que é o cenário e essa estatuazinha aqui, ó É só o cenário e essa estátua Não tem mais porra nenhuma aqui, é só isso Beleza? Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Caralho Duzentos e cinquenta Meu far Olha Primeira compra do rato borrachudo Ah, mano, maneirão E eu lembro de uma parada Vou te falar agora Vamo lá Eu lembro no lançamento de Far Cry 4 Que no stand da Ubisoft tinha um rato de pagamin Eu preciso dessa porra pra mim, mano Próximo item Cês lembram disso? Cês vão ver o desconto Cês vão ver o desconto Cê lembra disso, gente? Ó Isso aqui Então, véi É a lata do Dead Space Esse aí é difícil de me contar, hein, mano? É lata Obrigada Beleza Mano, o controle do Wii U tá quanto, mano? Hã? Controle do Wii U tá quanto? Os caras não recolheram o levo Mais ou menos Lebrou? Olha o rei do gado aí Novo ou usado? Ela é numerada Pode ser usado, funcionando, né? Duzentos e vinte Em cinco mil peças Inclusive, eu tava negociando um hoje Ok O que é? Cinco mil peças Posso jogar naquele Gamepad, não? Eu acho uma merda, mano Beleza? É ruim, mano Tá vendo esse preço aqui, ó? Você tem controle do Wii? Não Controle do Wii fica bom pra jogar Se quiser Presta atenção Eu tentei pegar o Wii, o rato roubou de mim Eu tenho aqui, Mané Ele é do Wii Edição do Dead Space tá completa É, você comprou do Tio Zone Depois comprou outro na feira do roubo Eu não comprei não, quem comprou foi o Renato Ah é, foi o Renato, verdade Dois e seiscentos Mil e oitocentos Caralho Mil e oitocentos A lata do Dead Space Alguém escorregou Ih, vai lançar um Dead Space remake, né? Cinco mil Daí vai valer uma grana Cinco mil Caralho, mano, cento e vinte Ó Tem um Mario Paint Esse eu tenho Tem um Mario Paint Eu tenho, mas eu tenho um japonês Com mouse Com mouse Com mouse Não tem um mouse É bom OLífico e Silva Se você escreveu errado Eu vou mandar mensagem agora, hein? É Felipe É Felipe Ou Felipe Eu vou pedir sorriso em caralho Não fode o rolê Pô, se a mãe dele deu o nome dele de Lipe, é do... Mario Pint. Lipe. Bom, esse aqui é tipo presente, pelo valor que eu vou dar. Eu vou colocar o preço só da fita. 150 reais. Nossa. Ah, não, paga, mano, porra. Mano, o rato queimou a largada foda ali. Leva, ur... Quem que é, não? É o rato. Ah, ainda beitou o Gil ainda. Pior, mano, eu comprei um desse por 200 japonês. Esse aí vale 400 no mínimo. No mínimo vale 400 esse aí. No mínimo. Ele pediu só o preço do cartucho, mano. Abri a porteira, Chad. Eu falei que ia gastar no máximo 200. Só foi 650. O primeiro, eu dou a caixa, o sim. Cara, eu tenho um japonês, agora eu tenho um americano. Porra, a coleção tá forte. Eu já mostrei uma vez, vou mostrar mais essa e depois ele vai morrer na plateleira. E que, se for um dia, pra minha coleção. Controle do BioAzard. Mano, olha esse controle que bizarro, mano. Então, ele dá tiro. Ele é de... Seiscentos e vinte. Tá com a de japonês, né? Gosto de enfiar essas coisas aí. Deixa eu ver. Oh, cuidado. Pediatra. Quanto é um controle desse? O senhor que é o segundo maior colecionador de Resident Evil da loja. Não deu pra nem ouvir o que ele falou. Ele perguntou pro pediatra quanto que custa, ele falou. Falou mil. Não, o Sarta falou que tá no 3G sem luz ali, ó. Toda compra dele é no escuro, pô. Corre pra casa do Gil, pô. O Henrique, tá aparecendo. Já pensou, mané? O Sarta chega aí na tua casa. Pô, eu cheguei aí, mas com lap topzinho. Ó, foi humilde. Mano, ele tem... É, ele tem lap top, mané. Beleza? Rotei a porra do celular? Não é não? É, é GG, velho. É, tá bom, olha, Sardinha. Eu tava na rua fazendo arte pro rato dentro do carro, na meio da cima, latindo no celular. Então, mas o delay de 3G é gigante, mano. Não é 3G que ele tá, mano. Ele tá com 5G ali, 4G. Gabriel Filho. Mesmo que seja 4G, 5G, o caralho. A velocidade é boa, mas o delay é alto. Mas é melhor do que tá no celular, mano. Não, pra digitar sim, mas vai ter o atraso, entendeu? Ô, rato, acorda, hein. Acorda que você vai querer. Ih, rato, aí. Ó aqui, mané. Ah, o headset do pódio. Cadê a bola pra você, hein? Levantei agora, ó. Headset do Calafidute. 70. Nossa. Caraca, rato, você tá embrasado, hein, mano? Embrasado hoje. Tá usando o cheat aí, mano. Mano, 70 reais. Mano, a tua mensagem tá saindo antes dele falar o prêmio. Porra, eu tô... Tô com... Tô com o comunicador. Quanto que tá o seu aí? Quanto que tá o seu aí? Tá 0,70, filho. Olha o nível do bagulho do PlayStation. Pô, nem fudendo, caralho. Me respeita, caralho. O bagulho, sério. Eu tô com o... Podrão. Não, mas acabou aí, acabou aí. Não, acabou aí, acabou aí, chat. Acabou aí. Não, não, não. Foi seu tetinho. O tetinho é um... É um lanchinho. Caralho, vocês estão tudo fazendo conta aí das coisas que eu tô comprando? Você acabou de ganhar um inimigo mortal agora que é o Murakami, né? É deselegante. Tá olhando pra isso. Das coisas dos outros. Headset pro José Leonardo. Caralho. Tô nizinho de telemarketing, esse, deu no PlayStation. Eu tento diminuir aqui, ele cai legal, viado. Ele, ele dá um drop, né? Boa. Próximo. O anex. Esse aí eu vou ter que pegar também pra mim. Eu tenho os... Eu tenho ele, mas não tá fora da caixa. O anex. Ah, não, eu vou pegar a caixa, que eu não vou vender o melão. Não, mas se você... É isso que eu ia falar, porra. Pega a sua caixa, mano. Salve, Jeff. Ainda tem 20, 14 meses, meu lindo. Dois e mil. Eu tenho esse anex. Eu tenho um anex. Só que você não tem caixa. Dois e mil. Vamos aí. Tira. Eu tinha três o anex, se você não tem ideia. Pra você ver o nível. O de Gears 5. Eu vendi dois, eu vendi dois. Eu tinha três o anex. Toma o do Gears de novo. Três e trezentos. Isso aí é bonito, o bicho bonito, mano. Três e trezentos o Gears 5. Pariu. O rato devolveu, eu tô perguntando pra você. Não é o do rato não, do rato fala com ele. O bicho é bonito esse daí, véi. Ó o Calegari. Ah, lógico que ele vai pegar. Fala lá, o rato devolveu sim. Cinco mil, ele pega. Só pra falar com ele. Leva o Calegari. Nossa, ainda mandou um chupa rato aqui. Cê é louco. Porque chupa rato, esse é o tempo. É. Próximo, hein. Mas o Calegari não tinha comprado um? Pegou outro. Sei lá, ele compra tudo. É difícil saber o que ele não tem. Aí, pega esse aí, Calegari. É só cara. É repetido, tá ligado? Ele tá começando a pegar coisa repetida só pra... Bicho acumulador, rapá. Esse não era o sem controle? Não, o sem controle era dois quinhentos. Eu acho que ele já vendeu já. Prei cinco. O sonho dele... Três cinco, hein. É ser... Especial. Só que não. Ih, caralho, moleque. Quanto? Play cinco, bosta. Não cabe na sua estante. Sete pau, mano. Vai esquentar mais do que fritadeira. Seis, sete pau. Ele é maluco, mano. Vai botar essa porra cinco, quer ver? Parece um monteador. A caixa é pesada. Vem fodendo. Se ele botar cinco, ele tem prejuízo. O sonho dele é ser um Xbox. Só se ele pegou direto da Sony. Tá ligado? Não. Tem cara que chega lá desesperado. Não, chega lá, chega lá, vende por três mil, mano. No Pix. Se eu te falar cada coisa que eu já vi os caras vendendo lá, mano. Seis mil. Ai. Parcelado em dez, sem juros, seis e meio. Seis mil, pô. O jogo está nos quinhentos. Não tem como, ele tem que ter a margem dele, cara. Não tem como. Seis no Pix. O PS5 não tem, mano. Ele compra do mesmo lugar que a gente, tá ligado? Ele vai lá, compra na loja igual a gente, paga quatro setecentos e tem que ter a margem dele, tá ligado? Ai, caralho. Esse é o Rombo Series X? Aham. Cê é louco? Tira essa lixeira daqui, mano. Respeita. Deixa eu ver se eu vi. Graças a Deus, eu comprei o meu logo na pré-venda, mano. Se eu comprei o meu na pré-venda, eu também, mano. Pensei em pegar o Batman. Se eu recorte. Mortal 2. Duzentos e cinquenta. Mortal 3. Duzentos e oitenta. Super Battle Tank. Sessenta. Caralho, eu achei que era outro jogo, mano. Pitfall. Cento e cinquenta. Não vi a imagem. Maiden. Cinquenta. Pitfall é bom. Muito bom. Cinquenta. Michael Andretti IndyCar. Cento e vinte. Cara, eu preciso mijar, mas eu não vou sair nem fudendo. Tanto tá quente. Maiden nove e três. Eu também tô forte aqui, mano. Põe o número nove e três. Sessenta. Eu acho que eu pego o Pitfall. Ninguém pegou. Mas eu queria ter pegado o Beavis, mano. Só você digitou. Eu queria ter pegado o Beavis, velho. Beavis é raro, mano. É o bagulho... Não, no entanto que você viu o que ele falou, eu tinha que ter tirado. Era só de tirar. Isso aí é pra coleção dele, velho. Mas é que ele falou, ele falou, a galera escreveu. Agora, PSP, vinte por cento, beleza? Japoneses. Monster Hunter 3. Não, japonês, não. Cento e vinte. Peter Hattor. Você quer pro CC DJ? Quarenta. Sei lá que porra é essa. Wipeout. Sessenta. Essa fia, claro. Transformers. Setenta. G.I. Joe. Noventa. Frogger. Sessenta.